E aí meus queridos, tudo bem? Com você que tá falando é o Patife e estamos aqui com este jogo O mais viciante e o pior, melhor jogo de todos os tempos Um clássico dos tempos modernos, sim, você provavelmente jogou o número 1 Você viciou no jogo número 1 e saiu agora a versão 2 desse jogo, desse clássico moderno Desse jogo amável e odiável, viciante e irritante Muito bom e muito ruim Estamos sim falando de Clicker Heroes 2, olha isso Ele tá aqui Pode deixar, pode deixar Pode, pode, pode fazer pra aguentar E manos, sim, é porque o Bane tá aqui no quarto, é de me procurar e foi atrás de você agora Manos, estamos aqui pra uma gameplay de Clicker Heroes 2 É certo, mudou muita coisa, já entendi mais ou menos o que mudou É por isso que eu tô aqui pra mostrar isso pra vocês, certo? O jogo é clássico, um bonequinho enfrentando vários inimigos com o seu mouse Vocês podem observar um detalhe que é um mouse, agora virou um jogo mesmo, você baixa ele na Steam Pra quem não sabe, Clicker Heroes é um jogo infinito, ele não tem fim Você vai cada vez, seu personagem vai ficando cada vez mais forte sem ter um limite Os monstros vão ficando cada vez mais forte sem o limite, o mapa, nada tem limite O jogo é tipo infinito e quanto mais você joga, mais você evolui, quanto mais você evolui, mais você quer jogar e mais você quer clicar Esse tem algumas diferenças, por exemplo, o ouro espalhado pelo mapa, que nem eu cliquei no bloquinho de ouro aí no canto E peguei, essa é uma diferença legal Antes ficava só na tela, lembra? Tipo, era um bicho por vez, aparecia na sua tela Então agora não Agora seu personagem vai avançando por esse cenário RPGsístico Eu tô bem no comecinho aqui, eu tô querendo gravar bem no comecinho Porque provavelmente vai ter mais um vídeo desse de Clicker Heroes aqui no canal daqui a um bom tempo Mostrando aonde estamos, certo? O ruim é que é um beta E isso quer dizer que o nosso save não vai funcionar, o nosso save game não vai funcionar em futuras versões do jogo Por isso que eu vou deixar aqui uns dois dias aí rolando pra gente ver aonde vamos chegar Bom, como vocês já puderam ver, quando a gente vai clicando, ele vai matando os inimigos mais rápidos Esse é o conceito do jogo Inclusive deixa eu tirar a câmera daqui, eu vou falar aqui embaixo, senão ela não atrapalha tanto Então esse é o conceito básico do jogo Para bater nos bichos, você pode deixar, se ele ficar batendo sozinho, sem as mãos Quando você clica, toda vez que você clica ele bate Se você clica infinito, às vezes ele bate muito Opa, ganhou um nível, agora a gente pode socar Soca, por quê? Porque agora pensando na limitação de cliques, porque nunca teve Então o pessoal usava macro pra crescer e tudo Agora o jogo colocou a energia do personagem Ela fica ali no canto, cada porrada passiva que ele dá mais ou menos recupera um E você tem que ir clicando, só que ela zera e quando ela zera, vai acabar a energia E a gente não vai mais conseguir bater Então os macros não funcionam nessa versão nova de Clicker Heroes Aí o que você faz? Você dá level up nas suas coisas, normalmente Então se você clicar, você dá um level up e vai machucar mais Aqui tem a árvore de skills Então, por exemplo, os próximos 6 cliques vão causar 300 de dano E isso aqui é a minha habilidade Então eu já vou liberar, porque eu tenho um ponto Certo? Então a gente tem uma skill agora, que já vem aqui pro 1 Então isso também já é mais ou menos de jogo E a gente também pode comprar Bom, eu vou comprar um negócio aqui que me dá Mais dano O que eu fiz no primeiro? Primeiro eu coloquei mais ouro Eu vou boostar meu ouro então Então vamos colocar mais ouro aqui na nossa armadura de peito E agora o próximo já custa 27 mil, então vai demorar Porém agora nós temos uma skill nova Então eu clico, ó, esse aqui é forte Então eu já vou usar a skill nele Olha Eita, vocês viram como é que é minha skill? A cada 4 segundos ela recupera A gente tem uma mana também ali na direita A gente já vai acabar a minha energia Então agora eu tenho o que esperar A gente tem um diamantinho Eu tenho só um rubi Isso é interessante Olha, toda vez que você clica, mano 6 cliques Nossa, que da hora, velho Então, mano O jogo está muito mais complexo, jovens Tem como sempre, como eu falei aí também Os level ups, né? Então a gente vai ganhando mais pontinhos Para melhorar o personagem Isso aqui, ele aumenta o que? Deixa eu ver Isso aqui aumenta 226, 229, tá? Ele aumenta o dano da minha espada Independente se vai ser clicar ou não clicar Ele deixa a minha espada mais forte O que deixa também o meu passivo mais forte Então quanto mais a gente upar isso aqui Mais forte o nosso personagem vai ficar E mais rápido ele vai avançar Comigo jogando ou comigo não jogando, certo? Então vamos resetar novamente a mana Tem que ficar usando tudo Não tem meio termo aqui, não, mano Tem que rasgar e usar a mana também Tem que usar, rasgar e usar tudo Eu tenho que daqui a pouco Vou liberar a próxima Que eu recupero mais energia Tem o multi-click Que eu clico 5 vezes Tem o click storm E olha O tanto De habilidades, jovens Sim, isso aqui são tudo habilidades Para você colocar no jogo Olha o tamanho dessa skill tree A gente começa aqui A gente pode chegar até aqui Olha isso aqui, ó The Tree of Doglog Reduz o custo de comprar e subir os níveis Em 22% Isso aqui é a skill tree do jogo Certo? Só para vocês terem uma noção O legal é que a gente pode jogar Enquanto a gente fica na skill tree Isso é bacana Então é a skill tree de 1900 Cada bicho está dando 10 XP Então eu preciso matar 190 criaturas Para subir para o próximo nível E aí você coloca mais skills É incrível, né? É incrível Eu sei que é incrível Jovens Olha aqui Então vamos lá Esse bicho aqui já é nível 4 Estou com 3 mil de dinheiro 3 mil de dinheiro Eu acho que no momento Como a nossa super great custa 27 mil Eu acho que vai valer mais a pena A gente investir nos nossos itens A espada de madeira mesmo Antes de pegar o nosso próximo anel Que vai custar aí Tem mana, click damage, bonus gold chance Depois a gente pensa no que a gente vai pegar E aí 50 de mana Já está clicável novamente A gente já vai clicando Já vamos postar as skills Que ele acelera mais ainda O bagulho está muito louco, jovens Estamos subindo E é aquilo, velho O jogo é infinito E você fica Clicando E evoluindo Pati, por que esse jogo é tão ambiciente? Eu não sei Tá? Mas eu vou ensinar aqui alguns segredos Para você que quer jogar e upar mais rápido Obviamente que você pode, por exemplo Deixar ele aqui e dormir Isso é uma coisa que eu vou fazer hoje Vai ficar rodando o joguinho Eu vou dormir E aí tem um segredo muito fácil Caso você queira usar o seu computador normalmente Né? Então eu já vou ensinar aqui para vocês Como você deixar a parada upando aí rapidamente Uma delas é Você vem aqui em Então tem algumas coisas Primeiro você tira do tela cheia Eu acho que é aqui em graphics Você clica aqui e tira do full screen E você clicando em som Você consegue tirar a música E o sound effects E aí você deixa ele aí jogando Enquanto você vai fazer outras coisas Certo? Porque vocês sabem que Cliquez aqui Obviamente enquanto você tiver energia Você vai clicar Porque sim Porque dane-se Porque é da hora Matar inimigos infinitos Mas durante muito tempo Você não vai ter energia Você não tem pessoas Você vai fazer outras coisas Você vai jantar Você vai fazer esse negócio E ele vai farmando, irmão Deixa o bagulho farmar Certo? Ó, vezes 3 Agora a gente tá tirando muito dano Eu tô ficando muito forte mesmo Eu vou ganhar 17 damage Deixa eu ver 174 Não, não muda não Opa, mudou 690 Vamos ver agora E esse aqui eu ganho quanto? 18 de damage Apesar de estar mais caro Então a gente tem que manter também Sempre a nossa economia liberada Pode ser que dá 134 de damage Quando eu upo? Ah, mas aquele é muito caro, né? Ele custa 2 mil Mas ele upa bem a nossa energia Então a gente tem que manter sempre Os valores bem equilibrados Vamos jogar esse aqui pra 700 Mais ou menos, beleza? Agora esses dois aqui Eu vou upando até eles pegarem Mais ou menos a faixa dos 2 mil Aqui a música mudou Olha que eu ativo 1 skill, velho É muito esquema, mano Eu já posso parar aí Eu tenho que clicar, ó Eu posso acumular? Será isso aqui? Talvez eu possa acumular Vamos ver Ah, não posso tacar não, mano Ah, pra ser que eu pudesse tacar Porque aí eu ia ficar aqui Durante uma hora estacando Olha, tem duas flashs, certo? Vamos ver se vai acabar Chefe, big boss Vambora Ih, rapaz Será que vai dar tempo? Demônio da árvore Pega esse ouro Vamos supar o nosso equipamento Eu só vou bater quando eu tiver energia Mundo 1 barra 5 Com o tempo O cenário vai mudando também Então esse cenário que agora tá grama Daqui a pouco vira outro cenário Quando for por hoje De alguma coisa Aqui é a zona timed Ah, mas eu não tenho energia Eu vou provavelmente falhar Miseravelmente nessa zona Você até ficou mais animada Falta um pra gente multiplicar Será que ele vai conseguir Bater esse tempo? Vou comprar esse aqui Que me dá mais velocidade Vai Agora a próxima compra Já custa 430 mil O mais legal é o fato Que você vai evoluindo Seu personagem Então pra quem gosta de RPG Você joga um prato cheio Que bizarro, né? Vamos lá Vou me economizar um pouco de energia Pra eu já usar Minha skill Ó Beleza Isso aqui é uma maneira boa De avançar Agora o dinheiro já tá começando A entrar consideravelmente, mano Estamos prontos pra avançar Segura mais um pouquinho Patife Mais um pouquinho E vai Para, para, para de bater Para de bater Espero 6 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza Dá pra se concentrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Time is on, bros Não vai dar Vamos melhorar 288 mil, mano Já vai dar pra melhorar Tá quase acabando, manos Eu não quero resetar Eu estou muito forte Faltou um bicho só, velho Se eu tivesse Tivesse me concentrado um pouco mais Teria dado Mas tudo bem Porque o dinheiro não reseta A gente falhou A gente só vai ter que passar Desse trecho de novo Não tem problema Porque nesse meio tempo A gente vai upando Nossas coisas E agora, ó Os bichos dão muito dinheiro, velho E, ó Quando eu clico, velho O bagulho vai louco Quando eu uso a minha skill Do mouse ali O bagulho fica louco Eu estou nível 3 já? Ainda não Falta pouco XP Estou controlando ainda Olha essa barata Que nojo Ela tem uma árvore na cabeça A hora que eu uso a skill, velho Vem o mouse voando Do céu Batendo nas pessoas É ele Passamos mais um boss Mais uma zona Aquela zona de tempo A gente passou Isso é mais tranquilo agora A gente pode evoluir Nosso personagem Eu vou comprar Clicable Gold Não vale a pena Eu prefiro comprar Mana Regenerator Esse aqui é Energy Semana Então eu vou comprar Receber Gold Mais 10% E agora Vai dar 11 mil de dano Vamos bater 100k Vai Vamos bater 100k, mano Boa garota Agora vamos dar uma acelerada Aqui Vai Boa 103 mil ali Para evoluir A gente precisa de agora De 7.450 Ué Ah Dá para aumentar a Energy Finalmente Luvas de madeira Ah não É 227 mil Tá certo Ué Não entendi o valor O que que é 7 milhões É isso? Eu só bato Para ter skill Porque eu quero comprar Energia total máxima Uou Beleza Tá funcionando Luvas de madeira Ah não dá ainda Não Calma Beleza Vamos sentar Patófeles Chegamos no boss Vambora Concentra Patito Clique Boa, mano Mundo 17 4 mil Estamos quase evoluindo Eu quero mais energia Me dá mais energia Acabou minha energia Dá para deixar a tela aberta Para ficar mais bonito Mano Mano Como eu falei A gente está nas planícies ainda Tem muitos mundos Para explorar Porra Foi não Não foi ainda Agora vai Boa, garoto Mais energia Agora temos 125 de energia Isso é muito bom Nosso próximo negócio Custa 133 milhões Cada bicho Está dando média De 100k Por que será que o troco É tão eficiente Não faz o menor sentido Vamos ver A gente precisa aumentar Bastante O custo das paradas Isso aqui Por exemplo Se chegar perto dos 150k Esse aqui também Agora esse aqui Perto dos 450k Beleza Tudo na mesma média de preço A gente vai manter Nas médias de preço Até bater esse milhão aqui Vamos jogar esse aqui Para um milhão Manos E assim vai Eu posso ficar aqui Para sempre Esse vídeo pode ter duas horas Ele não vai acabar nunca O segundo episódio Do Clicker Heroes Vai rolar Acho que não vai rolar Sempre isso Mas provavelmente O segundo episódio Vai ter E eu espero vocês aqui Para assistir Para ver onde vamos estar Tá bom Esse foi o mundo 1 De Clicker Heroes E tem muita coisa Para jogar Não dá vontade de parar É nóis Espero que tenham gostado Deixe seu like Um beijo E tchau